E me play aqui, de Free Fire, é... Vou jogar como se a gente ganha, né? Tá com o que é? É... É isso! Eu vou lá pro jogo e eu volto quando a gente já estiver na partida. Eu vou tentar cair em uns lugares tipo Pochinoc, Factory, que não cai muita gente, entendeu? Só que tem muito item, tipo, Pochinoc é muito bom. Eu já volto. Bom, galera, eu já entrei no jogo. Eu já vou voltar quando estiver já no começo. Volto aqui. Voltei, galera! Aqui! É que a minha mão está molhada, sei lá. Essa minha mão está molhada. Eu fechei a parte do meu quarto, que estava aberto. Isso, agora a gente vai pra batalha, né? Começa o game. Começa o game. Começa o game. Começa, 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 começa. Eu vou... Ah, tá. É... Que tal, né? Vou passar perto, não. Vou pular agora, galera. Ah, Lê, tu é noob? Tu vai cair em aí. Vou... E sim, eu sou noob. Não, não vou cair em mim, não. Aí, Lê, tem um monte de gente boa. Ah, eu sei. Eu vou, não sei... Aumentar um pouco o volume do jogo, né? Pra saber se tem alguém por perto. Eita, nossa. Já tem um carinha ali. Tipo... Por enquanto... Ah... Não tenho. Uma. Mais. Tipo, é desertico também. Mas é melhor que nada, né? Eu vou descer o morro, tá? Não vai dar pra mim ficar aqui. Vou para aquela outra casa. Galera, eu já volto quando eu achar alguma coisa. Só pra, tipo... Eu achei alguma coisa. Um capacete. E também uma UMP. Não que a UMP seja a melhor arma do jogo. Que... Eu acho que tá que não é. Sua opinião pode ser diferente. Eu não tenho problema. Eu não tenho problemas com isso. Eu vou colocar um exopinho aqui. Também um cartucho aumentado. É, eu acho que não é escrito cartucho aumentado. Eu não sei. Vou colocar... É, eu acho que eu vou ter que lutear mais algumas casas. Vou. Qualquer coisa, eu ando de carro e eu vou pra lugares que não tem muita gente. Que eu sei que não tem gente, né? Que lá eu sei que tem um carinha ali. É, provavelmente depois eu vou sair daqui. Caramba! Tô achando mil coletes! A galera, eu vou pra mil. Beleza, gente. Corte. Ah, eu não vou na verdade pra... Estou de UMP. Colocou o carro aqui. Matei! Pensando o que, rapaz? Outro, eu tô com o cartucho aumentador. Vou usar uns coletes. Ô, pessoal, eu volto quando eu achar alguma coisa também, tá? Bom, galera, eu voltei e usei meus coletes aqui, tipo... Ale, por que você faz isso? É porque, tipo, eu tenho limite de vídeo, tá? Tipo, eu não quero fazer que nem o Toro me fez. Arrumar lá o limite de vídeo que ele conseguiu. Por que eu não... Ah! Por que você falou, Ale? Tá bom! Não, é porque, tipo, assim... Eu vou pra Hunger. Vou pra Factory. Eu vou pra Pochinoc. Eu vou para Pochinoc mesmo. Eu não estou nem ali. Eu estou falando... Os ruins? Provavelmente. Mas... Eu estou ligando? Não? Tem cara lá em pé que tem? Mas, tipo, passando rápido lá. Que eu acho que isso vai acontecer. Galera, eu já volto lá, tá? Ou quando alguém, sei lá... Vim. Opa, caramba. Eu já volto, tá, galera? Eu acho que é um cara aqui. Entendeu? Eu vou tentar o meu carro de novo. Eu estou correndo muito. Tipo, eu tinha visto um cara, só que, tipo, eu vou correr dele. Eu sei. Mas estou com muita vida. Eu sou burro de ir pra Pochinoc. Talvez. Mas, tipo... A gente... São os arriscadores. Não, a gente não arriscador. Ah, é o que eu vou fazer. Entendeu? Entendeu? Ô, louco! Carro! Deu mole! Se eu quisesse fazer isso, eu não fazia, tá? Eu estou correndo. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Munição de alma. Achar alma, você não acha, né, Leila? Que raiva! Desertigo, eu tenho de um monte, cara. Eu já achei de um monte. Ah, eu vou limpar um pouquinho aqui, tá? Eu acho que ninguém limpou ainda, mas eu tenho com a certeza que, tipo, não vai fechar... Vai fechar, tipo... Eu vou pegar o cartucho. O esopo... Peguei. Não tem mais esses cartuchos aqui. Não, não. Achei no cartucho aqui. Vou pegar também o meu município de AKG. Galera, eu já volto. Galera, eu achei um carro aqui. Tá tão... Não dá, não. Esse carro aqui. Não, galera. Eu vou tentar mirar. Esse carro, ele já sumiu do meu mapa, tá? Eu não achei nada nessa casa. Praticamente. Então, tipo... O que você vai fazer, Leila? Vou ir para outra! Simples! O cara fugiu. Está com medo de mim. Com medo de você. Ah, tá. Tipo... Hashtag... Ale, por que você faz isso? Tipo, é porque, tipo... Às vezes eu imito a pessoa que não pode falar. Sei lá. Ah, deixa eu estar aguentando. Desculpa. Irei ter que deixar você ar a minha. Vou ter que pegar esse aqui, tá? Peraí, tirei isso. Tirei. Pena. 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 Munição. Caramba! Tipo, eu não vou ganhar alguma coisa, não. É, eu não consigo sair daqui. Fazer o bugzinho. Bom, galera. Esse vídeo pode sair meio ruim ou não acontecer. Porque eu tenho limite! Ah, que saco. Galera, eu já volto. Bom, galera. Eu vou lá naquele guindastezão ali, tá? Se eu achar uma mochilha lá nível 3, eu agradeço. Eu já volto. Bom, galera. Tem um carro por aqui, hein? Tipo... Eu tenho que ficar mal ligadão. Ah, o mesmo cara. Caramba, galera. Tem um cara ali, mas... Ah, achei o cara. Galera, eu estou mirando nele. O cara já sabe que eu estou aqui. Alô, maluco. O cara! Galera, tem muito aí, gente. Alô, maluco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL